Salve, salve povo de luta! Eu sou a Justiça Gabriela, da Frente Nacional Antirracista e estamos aqui no fronte, apoiando essa luta em pró a nossa democracia e, mais uma vez, reforçando sem anistia. Nós estamos aqui com a potência da favela, dos pretos, das mulheres, dos indígenas, dos NGVT, que é a mais de toda a população, porque é isso que foi na revolução acontecer e ela está acontecendo nesse momento. A gente sabe que a luta é constante, que a luta é árdua, mas nós continuaremos aqui resistindo e atuando, porque a nossa luta é secular e se nós resistimos até hoje, tudo que vier pela frente serve como combustível para que a gente se fortaleça e não deixe ninguém para trás, não solte de fato o amor de ninguém. Esse é o momento de uma construção, esse é o momento de pontos sobre a lei, de defesa da nossa democracia, do nosso direito de justiça, mas também é momento de a gente denunciar a desigualdade racial que é no nosso país. E a gente viu que a partir das ações que nós temos, tivemos esses golpistas de Brasília, o quanto a questão racial ficou evidente, porque se fosse um preto de favela, com uma madeira no pescoço, já teria sido morto. E não, a gente sabe que exige um civiléstimo branco, a gente sabe que exige uma estrutura que exige um civil, Bolsonaro na prisão, Bolsonaro na prisão, Bolsonaro na prisão, E aí, Bolsonaro, vai tomar polícia, não vai tomar no cu, porque no cu é uma delícia. E aí, Bolsonaro, vai tomar polícia, não vai tomar no cu, porque no cu é uma delícia. E aí, Bolsonaro, vai tomar no cu. E aí, Bolsonaro, vai tomar no cu, porque no cu é uma delícia. E aí, Bolsonaro, vai tomar no capital. Just com o banal pelo fim do capital. Just com o banal pelo fim do capital. Tchau, 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 tchau.